Fala galera, aqui quem fala do MK trazendo mais um vídeo pra vocês, e sim, hoje a gente vai ver o review dessa buma do Dragon Ball Clássico, então, vamos lá. Então, tá, né, eu vou admitir pra vocês, tá, eu nunca vi até porque, bem, eu sou novo, né, então não peguei, na real eu não sou nem da época do Dragon Ball, né, como vemos, eu sou da época do Dragon Ball Kai. Então, eu nunca vi o Dragon Ball Clássico, eu sei o que acontece nele, vi alguns resumos, alguns episódios, mas nunca vi inteiro, não. E não pretendo ver, mas eu sei que é bem legal, tá, e tem muita gente que acha que, pô, que é até melhor que o Z, porque é uma vibe mais comédia, né, diferente, não é tão ação quanto o Z. Mas tá, né, aqui a buma, eu comprei ela, por quê? Não pra ter a buma do clássico, eu comprei ela já com a intenção de customizar, sim, eu vou customizar essa buma aqui, tá. Pra quem tá se perguntando, eu já vou dar spoiler aqui, já vou dizer, eu vou transformar ela na buma de Namek, naquela roupa dela que tem até o CF Guards, né, a buma com aquela roupa amarela e o chapéuzinho, então eu vou transformar nessa buma, tá, por isso que eu comprei essa. O link dessa buma aqui tá na descrição, eu não fui taxado, porém eu comprei ela faz uns 2, 3 meses, então, né, não tinha essa coisa de taxar, não taxar, e provavelmente não vai taxar, tá, porque eu acho que eu paguei, pô, 40 reais nela, 30, 60, não me lembro, mas ela foi muito barata, então tá aí na descrição, tá. Cara, como vocês podem ver aqui, a caixa dela é bem feinha, eu não sei, mas a impressão dela é toda, sei lá, a saturação, vocês tão vendo aqui, a cor tá muito estranha, não é igual a cor da caixa original, o material é bom até, não é tão molinho assim, né. Aqui, ó, ela vem com todos os acessórios, eu comprei ela porque ela é uma figura muito boa, pelo que eu vi em alguns reviews antes de comprar, e eu vou tirar aqui do blister e a gente vai ver os acessórios mais de perto, então vamos lá. Então tá, começando aqui a gente tem as mãozinhas, e me surpreendeu, eu pensei que ela vem com duas mãos, como qualquer personagem de punho encerrado, mas não, ela só vem com uma mãozinha de soco, tá, ela vem com uma mãozinha aqui, ó, apontando, ela tem uma mãozinha de gatilho, porque assim, essa buma vem com uma arma, ela vem com mãozinha espalmada aqui, ó, podem ver? Essa mãozinha aqui com pino é pra colocar o radar do dragão até onde eu sei, ó, essa outra mãozinha aqui também acho que é pra segurar a arma, mãozinha relaxada, essa daqui também é pra segurar a arma, imagino, e outra mãozinha espalmada. Poderia vir com duas mãozinhas de soco, não sei porquê, mas não dá pra reclamar de quantidade, né, olha aqui, ó, são várias mãozinhas, né. Agora vamos para os rostinhos, cara, olha aqui, eu tenho que dizer, estão de parabéns, tipo, não tô ouvindo nenhum erro, isso é impressionante. Ó, muito legal esse rostinho aqui, dá pra ver claramente a buma do clássico, aí a gente tem esse daqui que tá muito bonito, provavelmente é o que eu vou deixar, né. Claro que eu tenho que fazer algumas modificações, porque vai ser a buma do Z, tipo, tirar esse curativo dela aqui, e esse outro rostinho aqui olhando pro lado. Eu gostei de todos, mas aí é uma reclamação que eu vou ter que fazer, que a buma, ela é aquela personagem que, às vezes, ela fica muito raivosa, e todos os rostinhos são felizes, né. Poderia ter aquele rostinho com, sei lá, com uns dentes em formatinho de ponta, ou qualquer coisa do tipo, acho que poderia, seria bem legal se tivesse. Mas tá, né, vamos agora ver os últimos acessórios. E os últimos acessórios são esses, tá, ela tem uma Uzi aqui, muito bem pintada, muito legal, né, logo aqui no Dragon Ball clássico, Hoje em dia a gente sabe, né, que anime, desenho, arma, muito difícil de aparecer, por causa de censura, esse tipo de coisa, né. Tem esse óculos aqui, que é pra botar no pescoço dela, tá, não dá pra botar na cara, então ele é feito já pra botar no pescoço. A esfera do dragão tá muito legal, né, cinco estrelas aqui, eu gostei que, mesmo sendo pirata, eles botaram um material translúcido, né. E o mais importante, tanto quanto a esfera, o radar do dragão, ó, e ele tem um buraquinho aqui atrás, pra encaixar. Ele não tá pintado, ele só tem o verde, mas ele não tem o pontinho, aquele triângulo vermelho no meio, né. Mas bem legal, agora vamos ver a Bulma mais de perto. Eu posicionei a Bulma ali, e vou fazer, que acho que todo mundo quer ver, né, pra ter noção de escala, trazer o maridão aqui, o Vegeta tá do lado dela. Então, a Bulma do clássico, então ela é menor, né, ela é uma adolescente aqui, mas mesmo assim, tá, é um pirata, né, pirata costuma ser um pouquinho menor. Mas dá pra dizer que ela tem, sei lá, um, dois centímetros aqui, né, na vida real, ela é maior, na vida real, no caso no anime, né, se eu não me engano, no Super e no Z ela já é maior que o Vegeta. Até porque o Vegeta é um maníquo, né, mas aqui, já que é a Bulma do clássico, ela tá um pouquinho, mas assim, acho que é um centímetro menor que o Vegeta. Tá? Então tá aqui já a comparação de escala. Eu gostei muito dessa Bulma aqui, uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês, tá, isso daí é bem interessante de se pensar. Normalmente, quando o boneco tem articulações simples, o original, o pirata é bem feito. Quando o boneco tem articulações complicadas, o pirata é mal feito, porque eles não conseguem replicar o tipo de articulação. E como essa Bulma, a original, é tudo ball joint, então, ó, ombro, cotovelo, aqui, ó, pulso, joelho, etc. E essa articulação é muito simples, porque literalmente é dois pedaços de uma bolinha. Então é um pra lá e um pra cá, tu encaixa os dois e eles fazem um movimentinho aqui, tá ligado? Então, obviamente, o pirata ia ser bem feito. Eu achei um problema só, mas vamos ver lá mais de perto aqui. E depois eu falo desse problema que eu encontrei nela. Ó, o rostinho fica muito bonito, tá? Esse cabelo dela é bem legal também, né? Bem diferente. Pra quem tá se perguntando, esse visual aqui é do encerramento, eu acho, do Dragon Ball clássico. Ou do, acho que disso também ela aparece. E também na capa de algum mangá do Dragon Ball clássico, tá? Vocês podem ver então aqui, ó. Eu gosto muito desse visual, tá? Meio militar, acho bem legal. Vocês tão vendo aqui, né? Vamos ver as articulações dela. Como eu falei, é tudo ball joint, então... Muito bom, né? Ela olha muito pra baixo, muito pra cima. Gira também. Aqui no ombro, ó. Lá em cima. Aqui não vai ser tanto, por causa que ela tem a sombreira aqui. Ela tem uma articulação meio que borboleta aqui, ó. Vocês tão vendo internamente. Ela tem uma articulação aqui que é um ponto só, mas gira pros lados, né? Então, por isso que eu não tenho... Ela até teima no bíceps aqui, né? Se tu for ver. Mãozinha gira. Pra cima e pra baixo. Aqui embaixo do peito, vamos ver se ela tem uma extensora. Acho que não, né? É, não. Ela gira pros lados. Na cintura, ó. Ó, eu acho que ela é bem até. Interessante. Na perna, ela abre bastante. Muito bom. Não tem extensora pra baixo. Ó, levanta bem. Pra trás também. Aqui eu senti uma... As Sega of Guards tem esses problemas normalmente nesse tipo de articulação aqui da perna, tá? Então, cuida quando for mexer, porque isso daqui pra tu quebrar, ó, é dois palitos. Tem uma articulação interna na coxa. Ó, ball joint. Então, ela também vai mexer pros lados, no joelho. Ó, como eu falei. E no pé, também é uma, mas a bota meio que atrapalha um pouco. Então, pra cima e pra baixo. E pros lados. Como eu falei, cara, quando a articulação do boneco original é simples, é bem normal que o pirata seja muito bom, tá? Então, eu vou falar o que que eu vi de problema dela. Que é isso daqui. Cara, olha o tamanho desse peg aqui. O que acontece? Provavelmente o original não tem esse peg aqui, tá? O tamanho não é esse. E tem mãozinhas que não encaixam. Por quê? Porque eu acho que eles não adaptaram. Então, aqui, ó. Por exemplo, essa mãozinha aqui. Ih, rapaz, não é que encaixou. Não, mas essa aqui, essa aqui encaixou. Mas tem algumas mãozinhas que o buraco aqui que fizeram não foi tão grande. Então, ela não encaixa, entende? Mas aí é só questão de tu adaptar o espaço pra mão e ela vai encaixar direitinho. Eu gostei muito dessa buma, principalmente pelo valor dela, que eu paguei muito barato. Foi menos de 100 reais. Coisa que é difícil de pegar em boneco falso. E é uma boneca que eu recomendo pra vocês. Os acessórios são bem legais. Acho que quem gosta do Dragon Ball Clássico vai ficar feliz em ter ela. Então, foi esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. E fui!